Música Eles são povos originários. Já estavam nessa terra, ó, há muito tempo antes dos colonizadores apontarem pra cá suas caravelas. Só que, mesmo passados 30 anos, desde a Constituição de 1988, os povos indígenas ainda enfrentam dificuldades na garantia dos seus direitos. Mas quais são essas dificuldades? Que direitos são esses? É o que conversaremos no Se Liga na UFG de hoje. E para isso, nós temos aqui no estúdio do Se Liga, Leomar Xerente, liderança indígena Xerente do estado do Tocantins. Pode chegar pra cá, Leomar, seja bem-vindo ao Se Liga. Obrigado, Marcelo. Pode ficar à vontade. O Leomar, ele também é estudante de Direito aqui na UFG. Bom, Leomar, conta pra gente aqui. Nós queremos saber qual é a situação hoje dos povos indígenas no Brasil. Eu diria que é diversas situações dos povos indígenas hoje no Brasil. Quanto a populações indígenas com mais de 300 povos indígenas no Brasil e com mais de 180 línguas diferentes. E atualmente, nós, os lideranças indígenas, enfrentamos vários problemas. A questão principal é a questão territorial, que é uma coisa preocupante pra nós enquanto indígenas, porque dentro da nossa territória nós temos tudo. A nossa cultura, costumas, línguas, tradições. E sem essas terras, nós não temos como manter as nossas costumas. E pra isso que nós estamos saindo também da nossa comunidade em busca de nosso direito, pra gente estar defendendo nosso direito, para que futuramente possamos ajudar o nosso povo, a nossa comunidade dentro da nossa reserva indígena. Certo. Leomar, e a garantia desses direitos dentro e também fora, como você falou, das aldeias, hoje como está? Então, essa garantia que está dentro e fora da aldeia, hoje nós vemos que a Constituição Brasileira de 1988 garanta os direitos dos povos indígenas, que está no artigo 231 e 2, que fala sobre direitos dos povos indígenas. Mas isso, muitas das vezes, não está sendo respeitado pelas governantes, pelas pessoas que estão governando. E acabamos enfrentando dificuldade por essas pessoas. Mas a gente nunca deixa de ser indígena e sempre vamos estar lutando pela nossa direita. não só pra gente, mas pra nossas futuras gerações, que venham os nossos filhos, crianças, que vão ter essa voz pra aqui e ensinar também pra ele, pra não esquecer da nossa identidade cultural, que é muito importante, que é uma cultura milenar dos nossos povos. Perfeito. Leomar, já já a gente continua conversando, tenho mais perguntas pra fazer pra você, tá certo? Olha só, gente, a UFG sediou o primeiro simpósio do Centro-Oeste de etnobiologia e etnoecologia com o tema Povos do Cerrado e Sustentabilidade, onde indígenas e outros povos tradicionais puderam compartilhar seus conhecimentos com a universidade. Maravilhoso, não? O primeiro simpósio de etnobiologia e etnoecologia surgiu ano passado no congresso em Belém, onde nós estávamos, a UFG, com uma equipe de alunos, onde os mesmos foram premiados nesse evento, com apresentações de seus trabalhos desenvolvidos em terras indígenas, suas comunidades, apresentações culturais. Então, nossos alunos fizeram um trabalho muito bonito nesse congresso e nós fomos convidados, então, pra participar e pra sediar esse primeiro encontro do Centro-Oeste. Quando une as duas temáticas, né, biologia e etno, os povos tradicionais, criou-se esse ramo, então, que é um ramo recente da ecologia, chamado etnobiologia. Então, com esse evento, a gente pretende unir o que é a universidade e o que os povos fora da universidade, as comunidades tradicionais, os povos tradicionais, quilombolas, calungas, trazem de conhecimento, né? É valorizar o conhecimento desses povos e trazer pra universidade. Povos tradicionais são povos que vêm de diferentes culturas, com diferentes maneiras de viver e de olhar o mundo. A importância maior de um pesquisador indígena, a gente busca descolonizar, pelo menos, um sistema que, muita vez, te leva a cometer graves erros. E nós, indígenas, pra trabalhar com o nosso próprio conhecimento, a gente, eu acho que não precisa ficar limitado na ciência. Cada comunidade, na verdade, tem seus conhecimentos de se relacionar com a natureza, por exemplo, de preservação do meio ambiente. Se não existisse essas comunidades tradicionais, sobretudo os povos indígenas, que são os verdadeiros preservadores da natureza, eu acho que o Brasil não teria essa característica que hoje temos ainda. O Brasil, na verdade, é um país poliétnico. Essas diversidades, essas comunidades tradicionais estão em ameaça de extinção, então, bota em risco também o nosso mundo. É importante trazer esse tema pro simpósio, porque os povos indígenas têm sofrido muito ultimamente, os seus direitos conquistados estão sendo retroagidos. Então, é importante trazer essa discussão dos povos indígenas das suas culturas, dos seus saberes, e a gente entende na etnobiologia que não existe um conhecimento, um saber que sobrepõe ao outro. Todos os saberes são válidos, todo conhecimento é válido. Muito bem. Bom, olha só, Leomar, quando a gente pensa na cultura indígena, muitas pessoas acabam relacionando os direitos das terras, como você disse antes, para que os índios preservem a natureza. É errado a gente pensar na cultura indígena, pensando, olhando apenas por esse viés? Eu vejo isso que é errado, porque a preservação do meio ambiente, a gente já vê de outra forma. E além da preservação, nossa identidade cultural também, que preservamos, é muito além dessa preservação do meio ambiente também. Porque dentro da nossa organização, nós nos relacionamos com a nossa cultura, com as nossas línguas, costumas e tudo isso. E é errado quando as pessoas falam que só preservar o meio ambiente, na verdade, tem que preservar também a cultura dos povos indígenas. Perfeito. Leomar, vamos fazer mais uma pequena parada aqui na nossa conversa, já já a gente continua, porque o Se Liga vai para um rápido intervalo, não sai daí. Você conhece o programa Acolhe o FG? Enquanto aguarda os editais de apoio à permanência, o estudante de baixa renda familiar e ingressante nos cursos de graduação presencial pode solicitar inclusão no programa Acolhe o FG. O programa é uma ação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e visa garantir em caráter emergencial e provisório condições básicas para a permanência estudantil. Informações pelo telefone 3209-6240. Editais e inscrições pelo site da Praia. Estamos de volta hoje falando sobre povos indígenas. Bom, Leomar, quais foram as garantias, né, ou as conquistas que foram permitidas pela Constituição de 88, mas que agora elas estão ameaçadas? Essa é uma questão importante para a gente debater atualmente, porque os lideranças indígenas que lutaram por essa conquista, por essa garantia dos direitos povos indígenas no nosso país, que lutaram bastante para ter essa garantia de direita, né, que está na Constituição de 88, do artigo 231, que fala sobre a cultura indígena, sobre o meio ambiente, preservar as suas culturas, costumes, e atualmente isso está sendo ameaçado pelo governo, porque dizem que atualmente também nós sofremos muito com a questão de demarcação, que não vai ter mais demarcação. Isso é uma questão muito triste, e isso é uma ameaça que está sendo feita por essa conquista que foi feita. Mas na luta nós vamos estar lutando para que possamos garantir mais o nosso direito. Sim, o discurso, Leomar, desse nosso atual governo, ele tem contribuído para que os povos indígenas sofram mais violência, aumentou a violência contra os povos indígenas? Com certeza, porque antes de ele se candidatar a presidente, eles já falavam da questão do auto-demarcação da indígena. E após ser eleita, a primeira fala dele é que não vai ter mais demarcação de terra para os povos indígenas. E isso começa a aumentar a violência, porque as pessoas que estão de olho na terra indígena, nos meios ambientes, para explorar, acabam sendo como se fosse mandado, e não respeitando a questão do território indígena. Então começa esse conflito que a gente está vendo hoje no nosso país. Certo. Ainda falando de direitos, mas mudando um pouquinho o foco, a importância da reserva de vagas para indígenas nas universidades. Queria que você falasse o quanto isso tem sido importante para vocês. Esse é um cartões muito importante também para a gente falar, porque essa reserva de vagas para os povos indígenas, não só para as comunidades indígenas, mas para também as comunidades quilombolas, é muito importante, porque através dessas cotas nós estamos também ocupando o nosso espaço dentro da universidade. E muitos jovens estão saindo da aldeia em busca de uma conquista para que essas jovens estudem na universidade e depois voltarem para a sua comunidade, para estar trabalhando com o seu povo. E isso é importante para nós. Eu, particularmente, como estudante de direito, eu tenho preocupações muito grandes com o nosso país, com a nossa comunidade indígena, com os povos indígenas do Brasil. E isso acaba me levando também para esse curso de direito, para que futuramente eu possa estar defendendo os direitos dos povos indígenas, costumas, línguas, principalmente o território, que é uma fundamental para a população indígena. Certo. E qual é a importância, queria que você falasse a importância, que tem esse indígena que passa a ocupar esse novo espaço de poder nessa luta, representar os índios nessa luta, assim como você falou, estudando direito, passando a lutar pelos direitos que existem na Constituição. É importante, porque a ocupação do poder, atualmente, hoje a gente fala de um deputado federal, a primeira mulher que está como deputada federal, é um exemplo para nós, porque ela está no poder, e ela está podendo falar sobre os povos indígenas no Brasil, e como as outras pessoas que estão por aí também lutando pelas comunidades indígenas, muitos têm alguns advogados indígenas também, para justamente estar ajudando o seu povo e trabalhar com comunidade indígena. Perfeito. Elmar, vamos fazer mais uma pequena parada aqui na nossa conversa, daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas, se liga, vai para o intervalo e fique com a gente. Que tal ter aulas de idiomas gratuitas aqui na UFG? As vagas destinam-se a estudantes, docentes e servidores com vínculo ativo na universidade. São oferecidos espanhol e francês para iniciantes, português para estrangeiros e inglês online. As aulas fazem parte do programa Idiomas Sem Fronteiras e são ministradas por professores do Núcleo de Línguas da Faculdade de Letras da UFG. Informações pelo telefone 3521-2638, e-mail ou site do programa. O Se Liga está de volta e neste último bloco conversamos um pouco mais sobre povos indígenas. Aqui conosco, o nosso convidado, Leomar Cherente. Bom, Leomar, a educação intercultural aqui na UFG, ela reúne 27 etnias. Conta para a gente como é ter essa diversidade de etnias aqui dentro da universidade. Essa diversidade cultural dentro da universidade é riquíssima e é importante essa licenciatura cultural indígena para os povos indígenas atualmente. E essa é uma das conquistas também, né? Eu acho que a UFG é uma das universidades que tem com esse projeto importante voltado para toda a comunidade indígena, porque muitos professores indígenas vêm da aldeia para estudar durante as férias e depois retornar para a comunidade. E são os professores excelentes, que conhecem bem a história de cada povo, do seu povo, que dá aula na língua materna e em língua portuguesa. E essa compreensão dos alunos na aldeia é importante porque eles compreendem direitinho esses professores que estão fazendo licenciatura intercultural dentro da universidade. Certo. É o encontro dessas etnias diferentes também aqui no período de aulas aqui na universidade. Você acredita que isso fortalece a luta dos povos indígenas como um todo? Com certeza, porque esse encontro dos povos indígenas dentro da universidade faz parte da união. Porque o indígena saindo da sua aldeia sozinho não encontrar outra etnia dentro da universidade acaba sofrendo com a questão dos impactos culturais. E com essa diversidade cultural dentro da universidade o estudante se sente muito melhor para estudar, para estar compreendendo as disciplinas, as matérias durante as aulas. Isso é importante para nós. Importante falar sobre isso também, né? A produção do conhecimento aqui dentro da universidade ela leva em consideração a cultura indígena, a perspectiva indígena e essa perspectiva indígena ela se difere do processo convencional, do estudo convencional? Sim. Sim, é diferente o estudo, como você disse, o professor quando vem para a educação intercultural e volta para a aldeia, a forma como ele ensina é diferente como um professor ensina para quem está aqui nos centros urbanos, aqui na cidade? É diferente porque o próprio termo de educação indígena diferenciado já fala sobre a questão de diferenciação da educação. Então a educação indígena é diferenciada através da cultura, das línguas e é muito diferente como a educação urbana dentro da cidade, né? Porque na cidade muitos estudantes que estudam relatam que tem essa dificuldade de compreensão da língua portuguesa, porque não tem um professor indígena para estar aí acompanhando o estudante dando orientação. Então isso é importante e a diferença é muito grande a questão de professor indígena e professor não indígena. Perfeito. Bom, Leomar, nosso tempo já encerrou. Agradeço muito a sua participação aqui no Se Liga. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço esse acolhimento. Obrigado. Até a próxima. Bom, olha só, hoje no Vida no Campus nós vamos conhecer a trajetória de um geógrafo que descobriu aqui na UFG e a sua paixão pelo geoprocessamento. Conta mais pra gente aí, Murilo. Olá, eu sou Murilo Cardoso, eu sou geógrafo pela UFG. Bom, o primeiro contato com a UFG foi no vestibular mesmo. A priori eu ia tentar jornalismo, mas eu não entendia muito bem se o jornalismo iria me fornecer as ferramentas que eu queria analisar de fato, que era geopolítica na época. Lendo a emenda da geografia, entendi que esse seria o melhor curso pra mim naquela ocasião. Eu entro na UFG, vislumbrando estudar geopolítica e tudo mais. Mas aí, com o tempo fui vendo que não era exatamente o que eu queria e fui ficando desanimado até fazer a disciplina de geoprocessamento e daí pra frente comecei a estagiar na área de geoprocessamento aqui dentro da universidade mesmo. Fiquei um ano no laboratório e saí pra fazer estágio em outros lugares. Primeiro no Ministério Público do Estado de Goiás e depois pra um local que foi realmente muito relevante na minha formação, que foi a CPRM. E a partir do momento que eu entrei na CPRM, que eu entrei no Ministério Público do Estado de Goiás, que eu comecei a dialogar com outras áreas e tive essa relação multidisciplinar, eu percebi que eu poderia ir além com o geoprocessamento. Eu ter feito relações interpessoais nos estágios e trocado ideias, abriram muitas portas. E eu lembro como se fosse hoje, eu chegando na universidade e aí, sem eu deixar currículo, a maior empresa de licenciamento ambiental, engenharia ambiental do Estado, me ligou e falou que tinha uma vaga lá e que eles queriam que eu fosse trabalhar lá. Isso pra mim foi muito significante. Eu passei por dois mestrados aqui dentro da UFG, em Geografia e Engenharia Ambiental e Sanitária, sempre trabalhando com climatologia e estudos de chuva. O que culminou é depois eu chegar a fazer a minha especialização em geoprocessamento na Universidade da Califórnia, onde eu fui aprender de fato o geoprocessamento como uma ciência. O geoprocessamento é tão multidisciplinar que ele pode ser utilizado para espacializar dados de epidemia de dengue, por exemplo, na área da saúde. Quando a gente tem grandes queimadas, a gente consegue detectar isso por imagem de satélite. Acaba que o geoprocessamento é aplicável de várias maneiras para o bem da sociedade. Entrei aqui em 2007 e desde então eu sempre tenho um vínculo com a universidade, principalmente com o IESA. Eu me apaixonei pela universidade em si, pela causa da universidade pública. Fazer um pouquinho parte da história da UFG já é pra mim uma grande realização. Me sinto de fato assim que eu venci. O Se Liga de hoje termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV UFG pelo nosso site e também pelas redes sociais. Aproveite e deixe seu comentário por lá. Faça também suas críticas e sugestões. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.